Vamos falar de esporte agora aqui na TV Bom Dia com o Eric Oliveira. Boa tarde, Eric. Tudo bem, Leandro? Ótima quinta-feira para todo mundo. Hoje o assunto do dia é o Grêmio, que joga pela Sul-Americana, mas também o destaque do novo reforço que pode vir para o time. Conta aí para os gremistas. É, com certeza. Eu digo que a torcida do Grêmio hoje dormiu em berço esplêndido. E não porque o Grêmio entre em campo hoje às 19h15, na Arena do Grêmio, onde recebe o Lanús, esse mesmo adversário, onde no primeiro jogo, lá em 2017, o Grêmio conseguiu o título da Libertadores. E essa lembrança vem à tona do jogo que acontece hoje pela Copa Sul-Americana. Mas sim porque Douglas Costa disse sim ao Grêmio. A informação foi dada ontem em uma reunião que acabou pegando toda a torcida do Grêmio e todo mundo de surpresa. Porque na manhã de ontem, da quarta-feira, no aeroporto Salgado Filho, o Douglas Costa desembarcou para uma reunião com o Marcos Herman, vice de futebol do Grêmio, com o seu empresário. E o atleta disse sim ao Grêmio. Essa é a informação que temos. No primeiro momento, a direção do Grêmio tinha dito várias vezes que Douglas Costa não poderia vir porque não havia um consenso quanto ao valor salarial do jogador para que ele pudesse atuar em Porto Alegre, na casa dos 2 milhões. Esse valor foi baixado, baixou um pouco. O Douglas Costa tinha interesse e ele já tinha manifestado publicamente, até com alguns joguinhos com a torcida do Grêmio. Mas me parece que agora houve um consenso, tanto por parte do clube como do jogador, de vir para o Grêmio. Ao que tudo indica, o valor é 1 milhão e 500 mil. É um valor muito acima da média salarial dos jogadores. Ele vem sim com esse salário para ser o maior salário da história do futebol gaúcho. É um jogador que não dá para descartar o histórico de lesões que o Douglas Costa tem. Mas, por toda a história que envolve o jogador, criado nas categorias de base do Grêmio, quando tem a possibilidade de jogar num time da Europa, ganhando quase que o mesmo valor que estava recebendo pela Juventus, na casa dos 3 milhões, 4 milhões, ele aceita voltar para o Grêmio para receber muito menos. Um terço do que poderia ganhar na Europa, com propostas, inclusive do futebol espanhol, do Atlético de Madrid. Ele tem tudo para se tornar, se houver essa liberação da Juventus, ela se concretizar, um dos maiores jogadores da história do Grêmio. E isso passa despercebido. Esse jogo do Grêmio contra o Lanús vai ser só para cumprir o papel, o protocolo, quem sabe conseguir 3 pontos, que é importante para encaminhar a classificação, mas um jogo tranquilo hoje na Arena do Grêmio, do Thiago Nunes. Jogo da véspera do Grenal, do final de semana. Já o Internacional, como você falou, já espera o Grenal. E além da preocupação desse primeiro jogo da semifinal do Gauchão, agora também vai ter a Libertadores na semana que vem. Precisa fazer um bom resultado. Mas o que o Inter precisa se preocupar? Deve vir com os titulares para esse primeiro jogo do Grenal ou um misto? É uma pergunta difícil de responder, porque o Miguel Angel Ramirez não tem um time titular. Ele gosta de revezar jogadores. A torcida do Inter começa a se preocupar hoje, porque hoje acontece o jogo entre Always Ready e Olímpia. O Internacional precisa torcer para o Always Ready. Olha a situação, porque se acaso o Olímpia conseguir vencer do Always, aí sim, esse grupo que já está embolado fica ainda mais. E coloca uma pressão ainda maior para o Inter, que depois do Grenal vai ter nesse jogo do meio de semana, da próxima, ter que encarar um jogo contra o Olímpia lá no Paraguai. O que eu posso dizer é que a torcida do Inter começa a se preparar, porque como o próprio Miguel Angel Ramirez disse, vai ser complicado dirigir essa Ferrari. Agora, o jogo contra o Grêmio é um jogo muito importante, mais para a torcida do Inter, mais para o Internacional do que para o Grêmio, porque o Internacional precisa convencer em campo o que não acontece, o Inter é instável. O Miguel Angel Ramirez vai com o time titular, ele não tem nenhum desfalque. Imagino que o Patrick, que era um dos problemas, imagino que deva estar de volta. Eu não tenho essa informação, mas o Internacional, sim, tem que estar muito preocupado. O Miguel Angel Ramirez deve ter sido cobrado pela direção. A torcida do Inter está dividida. Uma parte dela quer que o Miguel Angel Ramirez seja demitido, e uma delas espera ainda a decisão do Clássico Grenal, que vai dizer muita coisa. Mas sim, a situação do Inter é preocupante. É preocupante em campo e é preocupante também na situação do grupo, que precisa ser desenrolada ainda com o jogo contra o Olimpia na próxima semana e contra o Always Red no Beira Rio. Muito bem, eu estava dando uma olhada aqui, vamos falar agora das equipes aqui de Erechim. O Ipiranga vai estrear na Série C do Campeonato Brasileiro no dia 31 de maio, diante do Paraná, no Colosso da Lagoa, o time de Erechim que está no Grupo B. É um adversário difícil para a Série C, para começar, né? É um adversário difícil. O pessoal, a torcida do Ipiranga, viu ontem, nessa semana, o Mirasol, que está entre os quatro melhores times de São Paulo. No grupo do Ipiranga tem cinco paulistas. Essa Série C não é que vai ser difícil, vai ser uma das mais difíceis que o Ipiranga disputou. Eu posso dizer que eu acho que sim. Das últimas que eu vi, é a mais difícil. O Paraná vai ser mais um daqueles adversários também complicadíssimos. A Série C vai ser difícil. Vamos ver esse período aí que o Júnior Rocha tem para se preparar, como é que vai ser o Ipiranga, essa preparação, e também se não chega mais algum nome que todo mundo espera, e a torcida do Ipiranga, principalmente. Liga Nacional de Futsal, o Atlântico joga no sábado ou no domingo? Domingo. Domingo, diante da Soeva, e ontem você conversou com o Thiago Raup, entrevista que vai ao ar hoje no Virando do Jogo. O que dá para adiantar para a gente dessa fala? Não vou adiantar nada. Vou convidar o pessoal para assistir o Virando do Jogo. Até porque o Thiago Raup falou várias coisas interessantes sobre a formação desse grupo do Atlântico, como é que o Atlântico está se preparando para enfrentar esse calendário apertadíssimo. O futsal também vai se preferir bastante, como foi no ano passado. O Thiago Raup falou muitas coisas, falou um pouco da experiência dele, ele que já foi jogador de futsal, que trabalhou um bom tempo aí no Tubarão, e agora chega em uma das camisas mais pesadas do futsal brasileiro. E detalhe, esse jogo é o segundo da Liga Nacional e é um jogo que é clássico. A Soeva e Atlântico é um clássico que acontece às 11 horas do domingo e vamos ser todos premiados lá no Parque do Chimarrão para acompanhar a Soeva e Atlântico e depois a grande decisão do Campeonato Gaúcho. Esse final de semana vai ser bom para quem gosta de futebol, Leandro. Muito bem, não esqueça, 5 da tarde tem Virando Jogo, tem as notícias do Rali de Aratiba, mais uma entrevista para você, e os destaques da dupla Grenal, do Atlântico, não perdem. Muito obrigado, Eric, até a próxima. Até a próxima, Leandro, um abraço para todo mundo.